Brinquedos reciclados Será que é possível transformar esses materiais reciclados em brinquedos? Para ajudar a responder esta pergunta, eu vou mostrar alguns brinquedos possíveis de serem feitos com esses materiais. Vai e vem! Bilboque Boliche Carrinhos Robôs Boca do palhaço ou acerte o alvo. Telefone Cofrinho Pé de cavalo Binóculo Jogos de chá Jogos de chá Jogos de chá Jogos de chá